E hoje o tema vai ser sobre como que nosso alimento favorito, o ovo, ajuda a tratar a anemia, uma doença que está muito presente em crianças, gestantes, pessoas com fluxo muito intenso de menstruação. Então hoje o tema vai ser como esse super alimento consegue ajudar para resolver esse problema de saúde. A causa mais comum de anemia encontrada nas populações é a anemia ferropriva, que é causada pela ausência, pela falta do ferro no organismo. O ferro é muito encontrado em alimentos de origem animal. E agora eu vou listar alguns alimentos que são capazes de suprir essa necessidade do ferro do nosso organismo. Onde nós podemos, Nutra, encontrar o ferro então na nossa alimentação? O fígado de boi nós encontramos no peixe, na gema de ovo, grão de bico, ervilha, as folhas verdes escuras como rúcula, escarola, brócolis, couve. É importante frisar, minha gente, que quando nós já estamos com o quadro da anemia ferropriva, se tiver realmente a queda da hemoglobina cérica, nós precisamos tratar com o uso de medicamentos. Normalmente é o sulfato ferroso que nós colocamos por um período de seis meses. E esse medicamento ele tem também, ele está presente até nas unidades básicas de saúde. Quando tratamos dos alimentos em si, nós sempre frisamos que alguns alimentos cítricos, os alimentos ricos em vitamina C, ajudam a favorecer o uso do ferro no nosso corpo. Então é sempre bom, por exemplo, depois que você tem uma refeição principal, e você tem o consumo do ferro, por exemplo, na gema do ovo, você consumir depois uma fruta cítrica como sobremesa. Pois assim você tem um aproveitamento melhor do ferro. E da mesma forma que nós temos alimentos que favorecem o uso do ferro pelo nosso corpo, a gente tem também alguns alimentos que fazem com que o ferro seja menos utilizado e menos biodisponível no nosso organismo. Como, por exemplo, o leite, o chá mate, o chá preto, eles fazem com que o uso do ferro pelo nosso corpo seja diminuído. Então é importante frisar que, depois de consumir o ferro através da alimentação ou através da medicação do sulfato ferroso, é importante não consumir esses alimentos que vão diminuir o uso do ferro pelo nosso organismo. Sempre muito importante que o médico avalie o porquê que o seu corpo está com essa falta do ferro, o porquê da anemia ferropriva, para que ele consiga fechar melhor o seu diagnóstico. Há outras eficiências também que podem causar a anemia, como, por exemplo, a falta da vitamina B12 e a falta também do ácido fólico. Para a parte da vitamina B12, onde encontramos essa vitamina? Nos peixes, nas carnes, nos ovos, no queijo. Na parte do ácido fólico, onde nós encontramos esse nutriente no alimento? Nos ovos, lentilhas, grãos em geral, no brócolis. E no caso, minha gente, da falta de B12 e de ácido fólico, a gente chama de anemia megaloblástica. Sempre é importante realmente uma avaliação do médico para que ele realmente descubra o motivo dessa anemia, o porquê que ela está se originando, e também a melhor forma de tratá-la. E já que nós conhecemos um pouquinho dos tipos de anemia que nós encontramos, como foram citados, todas elas o ovo entra como um alimento essencial na alimentação. E agora eu vou trazer um pouquinho a explicação um pouco mais a fundo da importância desse superalimento nessa doença. Para combater a anemia, então, é preciso ter uma alimentação rica em ferro, ácido fólico, vitaminas do complexo B, proteínas. Essas substâncias, elas estimulam a produção de glóbulos vermelhos no nosso sangue, que estão abaixos quando se tem a anemia. E todas essas substâncias, todos esses nutrientes, estão presentes no nosso querido ovo. O ferro, como foi citado, ele é muito essencial, principalmente para se evitar a anemia ferro-priva. O ferro, ele ajuda na boa formação e na produção de glóbulos vermelhos do nosso sangue. O ácido fólico, ele entra na parte de produção de células do sangue e na boa formação da hemoglobina, substância responsável por levar o oxigênio para dentro das suas células. O ácido fólico também está presente no ovo. O ovo, minha gente, como eu sempre cito aqui para vocês, ele é o segundo melhor e mais nutritivo alimento que existe. Só perde para o leite materno. Ele é muito rico em muitas vitaminas, muitos minerais e muita proteína. E também, claro, com pouquíssimas calorias. Quando tratamos de ovo, ele é um alimento muito versátil, de extrema importância em todas as fases de vida, para todos os processos, tanto para uma musculação, quanto para a parte de uma qualidade de vida, para a parte de um idoso, da alimentação. Ele entra em todas as fases. Então, é importante nós termos esse alimento sempre na nossa mesa. E quando se trata de ovo, ovo sempre é label rouge, o melhor que nós temos.